Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Kart Love, um dos maiores cantores de A Rocha. Você vai conhecer mais um pouco sobre ele logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Lucas Matos K, popularmente conhecido como Kart Love, filho de Seu Paulo Eduardo e de Dona Carla. Kart nasceu no dia 7 de março de 1989 em Salvador, Bahia. O mesmo ressalta que começou nesse meio artístico por volta de seus 14 a 15 anos de idade. E muito diferente de ser vocalista, ele começou sendo baterista, onde o mesmo fala que trabalhava muito nos fins de semana tocando em bazinhos da capital. E a sua primeira experiência profissionalmente foi tocando na banda Sopaquera, uma banda de samba onde ele adquiriu uma boa experiência. Posteriormente ele passou por uma banda de rock, onde ele ressalta que nessas duas bandas ele passava por muitas dificuldades. Muitas das vezes para fazer suas apresentações ele tinha que carregar os instrumentos na cabeça. O caso contrário andava de transporte público, dificuldade que serviu muito como aprendizado para o mesmo. Embora ele era baterista, o sonho de assumir um vocal de uma banda era muito grande. E como ele tocava bateria, automaticamente as coisas já facilitavam para ele ir em busca de seus sonhos. E para ele conquistar aquilo que ele sempre almejava tinha que ter um começo. E sempre nas brincadeiras Kart soltava a voz, porém não levava tão sério. Mas dessa brincadeira logo mais iria surgir um dos grandes nomes do Arrocha. E entre os anos de 2011 para 2012, ele criou a banda Kart Love. E o porquê Kart Love? Devido que seu apelido é Kart Love, porque nos shows ele ficava fazendo declarações de amor para uma namorada que ele tinha na época. E é bom a gente ressaltar que nessa época ele tinha em torno de 20 a 21 anos de idade. E no início as pessoas que sempre lhe incentivavam eram sua mãe, sua avó e alguns de seus amigos. Na música suas inspirações eram Pablo, Silvano Salles, Tayroni, José de Camargo e Luciano, Eduardo Costa, entre outros. E logo de imediato, mais precisamente no ano de 2011, a banda lançou duas músicas que fizeram ela ficar conhecida em todo o cenário nordestino. A música vai lembrar que o mesmo gravou juntamente com Pablo. E a música por causa dessa mulher, que foi um verdadeiro sucesso. Em 2013, o mesmo gravou um DVD ao vivo no Festival de Verão, em Salvador. Tá arrependido, tá sofrendo, tá me querendo, vai curtindo, vai querendo. Tá arrependido, tá sofrendo, tá me querendo, vai curtindo, vai querendo. Saudade de ouvir você dizer Eu te amo, eu te quero, eu te preciso Saudade de ouvir você dizer Posteriormente, a banda chegou a ganhar como banda revelação do Micareta de Feira de Santana. E em 2015, um grande feito na carreira do mesmo. Ele puxou um bloco no outro Eva com a participação mais que especial de MC Guimê e Igor Canário. Lhe dando um grande destaque nacional. E também foi em 2019 que Carty Love fechou um contrato milionário com a Som Livre. E hoje Carty Love está com o projeto Baú dos Love com a participação mais que especial de Kevin Johnny, Thierry e Tayroni. A lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O corpo rasgou seu número O único contato, lembrança Que tem de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar E qualquer lugar desse Brasil Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Carty Love. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e é pra estar fortalecendo o nosso canal. E se você gostaria de ver mais histórias, é só se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. E se você gostaria de obter um conteúdo extra e saber, antes mesmo de ouvir ser postado aqui no YouTube, é só me seguir lá no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.